Saindo de casa agora Pra fazer exame médico Não vai doer, não tem nada Tem nada de jeito Mas pensa num caboclo desanimado Pensa num caboclo desanimado É quando o cara vai fazer Alguma coisa, precisa tomar injeção E eles vão tirar meu sangue lá Pensa Ó Na saída, minha cara é essa Talvez na volta, depois que passar Eu volto fazendo um vídeo Uma sequência mais animada Pra desistir Tá aqui a bosta Chega lá tem que tirar A urina Tirar sangue Eu choro, velho Te juro que eu choro Tirar sangue não é comigo Injeção? Não, pra mim não Não precisa desse negócio Tô desanimado Não tem coragem Mas tem que ir Tem que ir Chega a pensar que é melhor morrer Te juro, cara Você não sabe o tamanho Do meu desespero Tem hora que eu penso Não tem hora que eu penso Não Eu vou lá Se der pra filmar Eu filmo Se não eu só firmo O esparadapo No braço Ai não vejo a hora de filmar Só o esparadapo Tchau E aí indo para o hospital E aconteceu uma coisa interessante Engraçado Esse carro não tem estepe, cara Não tem estepe Não consegui achar esse pneu De reserva nesse carro aqui Não consegui achar Não consegui, ó Tem macaco Aqui nessa tampa Vazio Onde é que ficam? Aqui não tem buraco nenhum Já é tudo fechado Tudo lacrado, ó Como é que pode um carro não ter? Bom O que nos resta agora Fechar Pegou os documentos, meu bem? Hã? Tá tudo aí? Não esqueceu nada? E o envelope do médico Tchau, obrigado Aqui, ó E para te contar mais uma coisinha Como eu fico muito desesperado Para ir em médico Como eu falei no início do vídeo Não penso em nada A cabeça não trabalha em nada Esqueci o celular em casa E nós já estamos bem longe de casa Está mais perto do hospital Do que De casa Da caralho Da caralho É bom dar um toque, né? É bom dar um toque, né? Avisar a mulher Que eu tiro Pronto, já falei com o vizinho aqui E agora, bem, anda mais devagar Você mata o velho E anda depressa pra caramba, velho Não, mãe, pneu eu tenho em casa Ah, para ele vir aqui e me ajudar, né? Boa, vou ligar para o Fábio Se o meu celular estivesse aqui, né? Pronto Começa o meu celular Celular hoje em dia Virou Olha, sem o celular você não tem nada que fazer Nada Ficou Sem pneu Podia eu ligar para um amigo Vim me ajudar Mas cadê o celular? O meu celular, velho Sem bateria Sem nada Eu estava aqui Se tivesse O Wi-Fi Também estivesse aqui, né? Estava para ligar Se tivesse trazido o Wi-Fi Pelo menos Trouxe nada Trouxe nada Ih, quando eu vou no hospital Nem me culpo Já chega no médico Fazendo exercício hoje Pressão vai lá em cima, né? Acho que é Primeira vez que nós andamos aqui Que comodidade andar de carro, né? Direto Olha, nunca precisou passar aqui a pé Gente, mas a história está louca Furou o pneu do carro Esqueci o celular Tem que ir no hospital fazer exame Tem que mandar arrumar o carro O carro não tem estepe Eu creio que não tem Nossa, se eu achar o estepe dele depois Eu vou me matar de raiva Ah, vou chegar ali na prefeitura Ali tem telefone público Ainda existe esse tipo de coisa É só pegar e ligar Para ele Número do celular Número de telefone Aqui tem Só tem Nas listas Ah, tem um celular antigo aqui Que a minha mulher trouxe Que ela faz Joguinho delas Às vezes aqui tem, né? Vou dar uma procurada nesse celular aqui Para ver se tem Olha, tem a lista aqui, ó Tem? A lista está aqui Agora, como ele é muito antigo Eu não sei se é o mesmo número das pessoas Será que é esse mesmo número ainda? Se for é só ir num telefone público Vou usar um telefone público Chegar lá ele vai assustar comigo Lawai, o que você está fazendo aqui dentro? Entrando dentro do telefone Está louco? Lá na frente, ó Será que isso funciona? Olha, acho que faz... Quantos anos faz que o nego não entra aqui dentro? Cheio de teia de aranha Eu não sei se é que funciona Onde você viu? A luzinha não está acesa ali, ó Conforme você tira Dá uma moeda de du ien Ela acende Não está acesa ali, ó Vamos ver Vou jogar 10 ien aqui dentro É Já era Não existe Ficou só na lembrança do passado Vamos ver se a gente consegue wi-fi aqui, ó Na prefeitura Meu Deus do céu Que presepado Ô, conectou Ai, ai Vamos ver se dá pra ligar pro Fábio Pelo Facebook, não queria que você, né? Puta Pra mim entrar no meu Face aqui Pede um código Que foi mandado pro meu celular Não dá pra entrar no meu Face Então liga pra quem, ó Não tem zap aqui Não Pega, né, Fai? Tá no mato sem cachorro Pelo Face é raro alguém atender Ó, atendeu Bom dia Desculpa te incomodar Eu estou com um problema muito sério A noa, tem step? Embaixo na onde? Debaixo do carro? Ah, então tem Tá debaixo do carro Escondido ali Furou o pneu, rapaz Eu estou indo pro hospital Falei, ah, agora nem mais faz Mas eu já vim a pé até o metade do caminho Agora eu volto Depois do exame Eu volto lá e troco, então Beleza, meu filho Obrigado Não tem E outra coisa Esqueci o celular em casa Tive que vir a pé até a prefeitura Pra pegar linha Pra ligar pra alguém Depois você assiste o vídeo Eu estou gravando a câmera Eu não esqueci Tchau, obrigado Ai, tchau, tchau Ligar pro Rodrigo Dá pra ligar pro Fran Pra quem? O Fabian O Fabian? Não, bem Eu consegui que o Rodrigo me acendesse Agora o Fabian Você não vai achar ele aqui Nessa parada Fabian O dele é Fabian Clau Eu não sei Esse povo troca mais de Facebook Que eu de cueca Bom, enfim Tem step Vamos pro hospital Depois nós troca Depois de algumas horas De caminhada Chegamos aqui No hospitalzinho Agora caminhando Vai fazer exame Não sei se vai dar certo A pressão vai a mil E lá dentro Eu acho que eu não posso filmar Tá bom? Eu filmo na volta Na volta eu filmo mais alegre Porque na entrada Eu não posso filmar Não posso filmar Mais nem um minuto Pra você Sinto muito amor Mas não pode ser Vou desligar Saindo daqui Tira chinelinho Guarda o chinelinho Tomando o chinelinho da rua E vamos embora Agora não vai pra qualquer lado Aqui, velho Aqui, velho Tirei, mano Sangue Eu fiquei com vergonha De levar a câmera Lá dentro E filmar Mas a enfermeira Ficou com medo De me dar um ataque cardíaco Tanto que eu esperneava Lá na mesa Esperneava Não gritou Gritava Sabe? Vai amarrar a borrachinha Eu fecho os olhos Põendo pro lado Vai amarrar a borrachinha Eu já faço Ai, 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 ai Depois 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 ela vai passar O argudãozinho Ai, ai, ai Ai, ai Ainda não furei Ainda não furei Aí depois ela Vai colocando A aguia E aí eu berro E não dói Essa praga Não dói Desculpa aí Mas Agora eu vou tirar a máscara Porque eu tô no meio da rua Não aguento andar de máscara Aqui não precisa ficar de máscara No meio da rua Agora mais uma caminhada Até lá onde o carro tá Vê se ele tem estepe Porque eu liguei pro rapaz Colega meu Que manja de carro Ele falou Não Tem estepe Então vou voltar lá no carro Vou ver se tem E eu troco ali mesmo E vou embora Caso não tiver Lascou Mas vai até em casa a pé Você não vai querer andar, meu velho? Vou pegar um negócio Pra nós beber aqui Porque nós já tá com sede Pra andar nesse sol quente Tem moeda, né? Tem que tomar um sport drink Não sei se presta, né? Então eu vou pegar Hã? Ou essa aqui Eu vou pegar Não sei Esse aqui pra mim tá bom As calçadas aqui assim Bem larga Olha Um carro Que se desvie de você O banco ali Talvez Pra tirar um dinheiro agora Será que é bom? Hã? Já pega, né? Já tá na porta do banco Vou ali pegar um dinheiro O mesmo caminho Na volta E o tempo, graças a Deus Tá meio Sem sol Aqui, ó Essa ponte Central da cidade Já que nós tá andando a pé mesmo Não tem outro jeito Vou mostrar pra você aqui, ó Esse rio aqui É o Rio da Gala Que vem lá de Takayama E esse daqui é o rio Que passa no fundo de casa Esse outro aqui Então aqui são dois rios É um daqui O dela Chega aqui os dois juntos Aqui ele se une Forma o Rio da Gala Que segue pra baixo aqui, ó Aí eles vão embora Com o nome de Rio da Gala E aquele ali No nosso É Maze Gala Esse é o Rio da Gala Os dois se unem E forma O Rio da Gala E esse daqui Agora vira só um Aí lá no fundo Perto de Minokama Esse se encontra Com o Kisogawa Forma um riozão E dali vai pro mar Outro Vamos É O céu tá bonito Tá bonito assim Tem umas nuvens, né? Mas vai mandando Não tem problema Vamos na vanda Aqui, ó Caminho Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Só espero que não me dê vontade De cagar no caminho Que eu tô sentindo já Alguma coisa esquisita na barriga Deixa pra lá essa história, né? Não é bom pensar nisso Vamos pra frente No meio da cidade Tem isso aqui, ó Vendo aqui, ó Eles chamam de um Templozinho Antigamente Aqui Era uma caixinha de madeira Onde colocava as ofertas Olha lá, ó Tem um lugarzinho ali, ó A pessoa coloca uma moedinha Tá a oferta, né? Pois é, meu Infelizmente Depois que começou a morar Estrangeiro aqui Começou a dar problema Porque nunca teve Esse tipo de problema Começaram a abrir a caixinha E pegar dinheiro Quer dizer Nunca teve esse problema Sempre foi caixa de madeira Por que que agora mudou? Enfim Tem que passar por esses perrengues Fazer o que, né? Por que será que tem cabeças tão ruins? O cara lá dentro não tem Dinheiro pra comprar um suco É merda Os caras tiveram que fazer Uma caixa de ferro Um bocadeado Pra deixar ali Com as ofertas São coisas que Faz parte dos negócios Que às vezes você não entende Desses trecos Segue as cenas E vamos andando De volta pro carro Depois de uma aguiada Vamos lá Eu e a patroa Bora, meu bem Não vou falar nada também Ela tá brava comigo Fica na frente Não Não fica na frente Olha lá onde tá A criatura Farta um pouquinho Eu acho Nós estamos conversando aqui Parece que quando eu peguei aquele carro Eu não lembro Aparece que o cara que me passou ele Ele falou Ele só não tem esterpe Quer dizer Tem um lugar Mas ele tá sem esterpe A Márcia me lembrou isso agora Falei Será Que teve essa conversa Aí ela falou Teve Eu acho que teve Falei Sim, nossa Aí lascou Mas tá longe de casa Se tem nas trocas Se não tem Eu tô quase pra ir Com esse carro Com esse pneu Assim mesmo Até em casa Estoura tudo A roda Tudo Lá eu tenho roda nova Joga essa fora E pega a outra Você acha Nós ir bem devagarzinho Acho que dá Vamos tentar Mas vai Com o pneu estourado Até em casa Vamos ver Se nós tem Pneu pra trocar Se não Você vai assim mesmo Até em casa Mas só Furou a parte de baixo A parte de cima Tá boa Olha a bateria Onde tá Olha Caiu agora não Não Caiu agora Tá fria Como Fui tirar a chave Do bolso Ai Ai Que asfalto quente Ali O negocinho Ali Tem não Tô falando Que não tem Não tem Estepe Dá uma olhada Por baixo Pra você ver Se tem Aro Ai Ô bem Vamos dar partida Neste trem Ele vai assim Até em casa Não vou caminhando Até lá não Você também não vai Eu vou pôr você Pra sofrer não Eu acho que sim Deixa eu conferir Lá em casa Nós tem roda nova E eu troco Por rodas novas Pneu furado Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas Distante Só que não Né Do meu amor Só que Ó o que me apareceu Ali agora Dá pra ver No painel Gasolina Acendeu Hoje Tá do tipo Né Pensa Que maravilha Agora nós Tava com pneu Furado E sem gasolina Há 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 Não tem coisa pior Olha Parece um trem A roda vai pro saco No Brasil Se fosse no Brasil O cara leva o carro Nas costas Pra não estragar A roda de alumínio Mas aqui nós joga A roda fora De pôr no ferro É que eu tenho Mais um jogo Lá em casa Novinho Deixa o pau Torá Vida diferente Mas você vê Passa esses perrengues Também Cadê o celular Pra ligar Pra alguém Vim te buscar Como é que você vai Até em casa A pé Tá longe Se for andar A pé Vai dar umas Duas ou três horas De caminhada Até chegar em casa Então é melhor ir assim A vinte por hora Seria como se eu estivesse correndo Dá pra ir Dá pra ir Vai vai Bora devagarzinho Até chegar em casa E trocar esse pneu Oh nós Já são Onze E cinquenta Meio dia É o horário Que eu começo Sempre a fazer Uma transmissão Ao vivo E O celular Tá em casa E nós estamos Indo A A vinte Por hora E eu acho Que hoje A live Vai começar Bom Eu tô indo Nessa velocidade Talvez eu chego Um pouco mais cedo Lá né Aí eu dou o início Mas eu não sei Talvez esse pneu Não aguenta também Que ele tá rodando No osso ali ó Só borracha Muxa Parecendo uma boca De velho Parece a boca Do Da rádio Mas nós vai indo Segue as cenas E segue pra frente E a gasolina Já acendeu A reserva Eu não sei Se vai chegar Até lá Com essa gasolina Mas andando devagarzinho Acho que gasta menos Vamos ver Daqui pra frente O que der Deu Daqui até em casa A pé Rápido Pega o meu caminhãozinho Pega gasolina Pega ferramenta Pega Traga até Um fio elétrico Eu tenho aqui Pra consertar O que aconteceu Agora está Preto Não complica mais Alguma coisa No carro Olha O bagulho é louco Será que estragou o pneu? Não dá pra usar mais agora? O que vocês acham? Eu acho que esse pneu Agora não tem mais jeito Talvez Dá pra arremendar Talvez Regaçou Novinho Só que é pneu Pra andar na neve A borracha dele é diferente E esse é universal Serve em qualquer carro É Pra ter um rango E trocar o pneu Esperei dar uma esfriada no sol agora Pra poder O sol não esfria Mas tipo assim Chega mais tarde um pouco Pra poder mexer Porque tava muito quente E fucei, fucei, fucei E achei O estepe do carro Tem Onde é que ele fica aqui Vamos ver se você vai enxergar Aí na câmera Porque eu não vou nem dar conta De deitar lá Mas vou mostrar pra você Aqui Tem um parafuso Tá vendo aqui Tem um pafafuso Aqui Olha lá um parafuso Aqui Você solta ele E o estepe desse carro Tá bem aqui E é porque a situação Ficou feia Tá feia Bora lá trocar esse trem Vocês vão ver Como é que gordo Sofre Vou trocar um pneu de carro Esse Esse aqui judido Pra mover Rapaz Olha Tem um negócio Olha Pra você deitar no chão Olha aí Aqui é o lugar de encaixar o macaco Bem aqui Encaixa o macaco aqui Olha aí Não tem outro Aquele hidráulico ali Não coube Só aquele hidráulico pequenininho Não couber Mas Eu acho que não cabe Também Nossa Que situação Esse ficou Lindo Meu Deus O que será que aconteceu com você Tive uma ideia Vamos ver se melhora Vamos ver se facilita Isso aqui Olha Rapaz Parece que tá até pegando num parafuso Estreco Vamos Vamos pro outro Pra quem não conhece Vou mostrar um pouquinho Da mecânica de um carro Principalmente Os Nutella As mulheres Monta num carro E nem sabe o que que tá acontecendo Esse aqui é o freio do carro Aqui Aqui vai umas coisas Que chama pastilha Isso aqui roda Junto com a roda Quando você pisa no breque Isso aqui fecha Assim Junta isso aqui E breca o carro Isso aqui chama Disco de freio Ele não pode estar riscado E não pode estar muito gasto E essa pastilha também Tem que estar boa Não pode estar muito gasta Se ela tiver muito gasta O carro não breca E esse aqui Amortecedor do carro Também tem que estar bom Se ele tiver muito ruim Complica tudo Isso aqui é o que a molecada corta O carro sai tão bonitinho da loja Numa altura especial Engenheiro estudou Pra deixar perfeito Moleque vem Arranca um pedaço Disso aqui ó Pra deixar o bicho Jogado no chão É louco É zero Ai ai Não acerta esse buraco nunca Se eu fosse mago Esse pneu já tava lá Par de comer Que tá tudo certo Como é que o meio é baú né Não é todo dia Que fura um pneu de carro Não É só de vez em quando Então dá pra nós levar E outra Não é todo dia Que eu sei que tem que trocar Só levar no posto Entrou Zero Zero ela Deixa eu ver se esse ferro Tá pegando aqui É Tá pegando não Depois de trocado Eu fui ver Aqui Pneu da frente Olha Tá murcho Mas é só a parte de baixo Só fartava Chegar de manhã O pneu tá murcho Falta mais dois Olha Do lado de lá Já tá pronto Tá vendo como é que é O pneu de neve Esse aqui é de andar na neve Olha a diferença O borrachão dele Só que esse pneu aqui Pra andar Na chuva Ele derrapa Perigoso Mas o que nós tem É esse E nós vai colocar esse Vou dar uma dica Como é que você troca um pneu Você tá sozinho No meio da estrada Você nunca trocou um pneu Mulher Problema hein E agora Pois é Deixa o pneu pra baixo Assim ó Tá Você nunca sabe Que você vai entrar Na situação dessa Aí você põe a chave E pisa aqui ó Tá vendo É sempre pra cá Viu Aí 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 Você não vai precisar De um toco Pra sentar Mas eu preciso Senta ali E sorta a roda lá Lá de dentro Ah é Eu não consigo um pouco E aí E aí E aí O que a equipe da Fórmula 1 Faz em Trinta segundos Nós dois fez em duas horas Acho que é mais ou menos Mas tá aí Trocado Agora eu só vou dar um arrocho Nas rodas Que ele tá no braço assim Agora eu vou apertar bem as porcas E amanhã eu vou no posto de gasolina E peço pra eles dar uma calibrada Pra ficar no nível Mas esse pneu é perigoso Pra andar na chuva Esse pneu não presta Se chover muito tem que tomar muito cuidado Tá aí Resolvido o problema Obrigado meu bem Um abraço Hoje o dia foi da hora Cheio de exercício Eu gosto daquele ali Olha lá Putro Como é que tu tá Fio Vamos Vamos apertar as rodas Segue o próximo vídeo Porque esse aqui vai parar por aqui Não se esqueça Todos os dias Segunda a sexta Rádio Conexão JP O link tá aí embaixo Você entra lá Que a gente se diverte Das nove às onze Hoje não sei se vai ser divertido Eu tô muito cansado Mas eu vou lá O link tá aí embaixo Da Rádio Conexão JP Pô Bora brincar lá Caramba Divertido Dá risada Você só fica pensando Nesse bichinho da Goiaba Nos problemas Dá risada Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tô morto Fui Tchau Tchau